Dê-nos um adeus para nos ganhar para o fim de mais que papas, não? Porque da mídia, não é? Ei, eu tenho um disser para botar aqui. Uma, três. Quatro disser que eu vou te recomendar para... Um keeler, um keeler. Sim. Tudo bem, não estou de volta. Episódio número 13. Bem-vindo a todos nós no Guapu Podcast. É um podcast de educação. Eu sou o meu nome, Manuel Rios. Meu nome é Boris Bertuz. Bem-vindo ao Guapu Podcast. Exato. Nós estamos em um espaço único, peculiar. Nós temos um convidado tremendo. Que eu vou apresentar, mas eu prometo que sei. Eu tenho algo de vista. E agora eu vou apresentar um episódio que nós vamos gravar no mês. Então, nós temos um time de... Então, eu vou apresentar um vídeo natural. Eu vou apresentar um vídeo. Então, eu vou apresentar um time de... Fio Sambo, Anto Guasaf, com Carlos. Que nos ajudará um episódio de um episódio. Anto... Certo. Eu não sei um proof que não é, não é? Qual é o Luigi ali? Luigi, conta com o mês. Quando é o mês? O mês mesmo é? É, muito bom. O episódio passado, eu vou apresentar. Muito bom. Mas eu não vou falar um vídeo assim. Certo. Eu vou apresentar um vídeo. Eu vou apresentar um vídeo de prensa. Eu estou contendo com a sua vez. Essa é a medida não, um vídeo. Anto... Então, hopefully, agora que... Eu vou apresentar um vídeo de prensa. Eu vou apresentar um vídeo. Eu vou apresentar um vídeo. Eu vou apresentar um vídeo. Sim. É, basicamente, um... Eu vou apresentar um vídeo de prensa. Então, eu vou apresentar um vídeo de prensa. Um vídeo de prensa é muito importante. Segundo de onde está. Segundo de qual tipo de estúdio é a válida. Então, você pode apresentar um vídeo de prensa ou um vídeo de prensa na França? Um vídeo de prensa é um vídeo de prensa ou um vídeo de prensa? Porque é um vídeo de prensa em um vídeo de prensa não adorrerebbe exágualmente para a futuro, mas você consegue apenas um vídeo com a coisa. Nata-reditância ou fiel de prensa. Você vem aqui faz o tempo de prensa. Sobre um vídeo com a palma R SWchan em paura prometer. Então, vamos nos perguntar sobre isso. não existe um mundo de diferença. Primeiro em Ucorsão? Sim, porque na Europa tem um pouco europeu trabalho, acho que tem um pouco de gente de todo mundo trabalha em um ano, mas em Ucorsão é um pequeno que não tem chance de um Ucorsão trabalha em um ano. A escola tem, por exemplo, quase 200 anos. Eu estava em Ucorsão trabalhando em um ano em dois mil dias. Então, é um mundo de diferença, porque um curso vai ser um francês em escola, outro curso vai ser um país com a minha natureza de papel, um ano em um ano, um curso vai ser um ano? Então, eu acho que um ano de futebol é um... outro curso, um conhecimento francês mesmo? eu acho que é uma escola, para mim tem muita ponta pra mim, para mim direito a minha vida para mim, para mim claramente, eu acho que um curso, em geral, minha maneira de ensino, eu acho que é um ano longa, mas, se eu, quando fizeram por um retorno, se eu digo, se eu quando os dias gostam, tem muito pontos para mim, eu vou levar ů na hora e depois. Então, eu acho interessante. quando eu estou na classe, não estou em ponto mais alto porque não estou em interesse. Quando eu conheci o PNC com a Cina, não há nada errado com isso, mas eu não fui um deles. Mas agora eu estava com uma nova nota de sinal de franceses, então eu estava em Ravos e disse ok, eu quero imitar-se minha base, mas eu estava em Ravos e por Rale, então eu estava em Ravos para ganhar o idioma. Eu pensei que você tem interesse em Kiko, não em França. França é cultura. Eu não sei, o seu jeito de ser. Eu acho que é interessante para mim. Quando eu falo com um filho francês, eu falo com um filho francês. Eu falo com um filho francês. Dá-me uma palavra na francês. Com? 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 Eu acho que tem várias partes, verdade e não verdade. Eu acho que existe o qual existe o seu tipo o mundo. Mas na França, não tem o que fazer, não tem o que fazer aqui. O único que eu quero dizer é que se contem com todo o país, o que é 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 o que é. Agora tem a moda, ou o que é o que é o que é, ou o que é o que é o que é, ou o que é o que é. Agora tem que viver um pouco de pobreza, mas tem que viver de uma comunidade que tem mais variada, tem que ter cuidado. Um exemplo muito fácil, o que é o que é o que é o que é. Não se trata, mas não se trata, mas não se trata, mas tem que viver um pouco de pobreza, e tem que viver um pouco de pobreza, e como companhia, não vai vender. Mas o que eu faço com uma coisa que é perfeitamente boa, que não vendem, por exemplo, você vai dar uma coisa. Nós não temos uma coisa, não temos uma casa, mas não temos uma coisa, mas não temos uma coisa, não temos uma coisa. Agora temos uma coisa, eu falo a palavra, uma coisa, mas eu vou fazer uma coisa, então, no meu estúdio, eu falo assim, se esse bol está, eu não sei, 30 para 40 centímetros, eu vou cortar um centímetro a fundo em cada banda. Então, se você está, eu pedo um pouco mais grande do que o normal, mas não se trata em sérgio, no francês, eu cortei bem até a fundo. Ou, não é o imponês, não é o francês. Você vai fazer um estabelecimento de qualidade, quando você vai comprar um restaurante de 5-star Michelin, mas não tem nada de carne de bolo, não tem nada de carne de bolo, para não considerar que seja um waste. Agora, quando você vai comprar um restaurante, você vai comprar um restaurante de bolo, e você vai comprar um restaurante de bolo, e você vai comprar um lugar em todo o mundo, porque é por isso que você pagou, é tão caro para o seu diner, ou um deserço de bolo. Agora, não é o corte, não é o corte, mas não é o guardeiro para fazer isso. Porque no final do dia, ou o trabalhador está aqui, não tem nada de bolo, não tem nada de bolo, ou minha mãe vai comer, ou a mãe vai comer, ou a gente vai comer. ou uma pessoa pode comprar um restaurante de bolo. Ou uma pessoa pode comprar um restaurante de bolo. Ou uma pessoa pode comprar um restaurante de bolo. Ou um restaurante de bolo. Mas quanto custa você? Se você me manda um ponto. É a temporada, é mais 50 mil euros. Não tem nada de bolo para a escola, mas agora, eu fico com um turma de bolo. Não tem nada de bolo. É 78 de bolo. É 78 de bolo. Mas é para estudar ou para ganhar uma vida de França. Estudiar como seria. Estudiar como... 5 meses a semana de bolo são para aqueles que vivem. Vocês vivem num bar para pagar mil euros para um bar. Ou chegar em um bar que tem um metro mais um longo do dia quando a escola. Depende se você faz um barco parecido. Ou em um barco parecido. Vão ser um barco parecido. Como é assim? A primeira vez eu estou hoje. Bom dia! Minha experiência é uma experiência. Quando não tinha um barco parecido. Já estava estudando para a escola. Possivelmente. E a gente não consegue dar uma ideia. Eu posso falar assim, eu não sei se eu conheço, eu não sei se você não consegue falar. Mas, eu não tenho certeza que eu não tenho certeza. Mas, para o fato, eu digo, o gestão de falar, é muito bom. Nós temos uma coisa muito mais alta, mas é muito mais maior. Mas, eu não tenho certeza. Então, eu não tenho certeza que eu tenho certeza. Mas eu tenho certeza que eu tenho certeza que é muito mais duros. Se você não tem certeza. Sim, eu sei que eu tenho a saber sobre isso. É engraçado, meu pai de França gostava de pâtisserie, mas eu nunca imaginei que eu gostava mais de pâtisserie. Meu pai de uma idade ideal, tem vários stages de uma pessoa em sua mente e de uma pessoa em sua vida, e de uma pessoa em sua cruzada, tem uma certa idade para colocar sua informação de forma responsável. Quando você tem uma certa idade, eu acho que é um pouco menos jovem. O que é passado? Não, não está direito a mais. A informação não está direito a mais. Mas agora eu vou falar com o meu pai de uma idade ideal. O meu pai de uma idade ideal para entender minha vida, um pai de uma idade ideal, um pai de uma idade ideal, um pai de uma idade ideal para crescente, um pai de uma idade ideal para crescente, mas um pai de uma idade ideal para crescente. Mas sim, o pai de uma idade ideal para crescente. Um lado de multiculturais. Sim. Então, eu acho que agora eu quero colocar uma pasture, mas eu quero colocar outra coisa. Como a forma de viver, a forma de pensar. Se você ainda não pensa, o que você faz para me? Por exemplo, meu conheço. Não tem muita coisa no conheço, mas não tem muita coisa no pastoral. Não tem muita coisa novos. Não tem muita coisa novos. Não tem muita coisa novos. Então eu vou mostrar aqui. Eu vou falar sobre isso. Ok. Bom, eu vou falar o que você já faz com uma comida. Agora, é o gastronômico capital do mundo. Porque eu ouvi que o outro o que você já faz, Por exemplo, você já faz o seu político. Porque eles têm o melhor sistema do mundo. Que inventam, por exemplo, três políticas. E quando eu falo, eu não sei, eles têm o melhor wine do mundo. Eles registraram o wine, e não crescem em Champagne, mas não tem Champagne, e tem uma base para ser francesa, e tem um monte de riqueza. Uma coisa estranha com nós, porque tem uma coisa que isso diz, ok, esses pessoas estão realmente bons a muitas coisas do outro. Então, eu consegui fazer um mais forte, tem um aprendizado, tem um pronta para o que eu pense, tem um pronta para conseguir, e quando você está a ruzgar, eu vou dizer um pouco de turco, porque eu estou começando a admirar você. O primeiro, o francês é que o francês é super emocionado. Eu vou dizer o que eu quero, eu vou falar um pouco assim. Eu vou falar três dias com o meu pai, eu vou falar inglês com ele. Eu vou falar com a outra pessoa. Quem é que eu sou? Eu não sei falar francês. Você fala francês? Sim? Não? Eu não sei. Tem outro turista. Tem milhões de turistas ao ano que não precisa falar francês. Então não é uma vida complicada. É uma vida complicada o problema. O próximo. Eu vou dizer dois, três anos com o francês de Rodolfo. Eu vou escapar de mim tremendamente. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu vou dizer que é o monétizar de uma cultura. O que eu quero dizer é que o sabor está lá. O que eu quero dizer é que o sabor está lá. O que eu quero dizer é que o sabor está lá. 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 O café. O sabor está lá. 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 O sabor está lá.